Tanto que nem tem clipe ainda, nem se pensou nisso, né? Pensou, mas não tá nessa parte. Fazendo uma construção de quem é o Morelzinho, que é diferente do Rafael Morel. É a mesma pessoa, mas é outra persona, como dizem, né? E tem um pessoal juntando, e a gente tem uma previsão ou não? A previsão de um show. Temos, temos. Temos a previsão de um show de lançamento, né? Não tô dando spoiler, não devia, mas... Não, não. Temos a previsão de um show de lançamento, onde... Que é o que eu sempre quis também, lançar, fazer um show de lançamento, pra poder reunir todo mundo, cantar as músicas do álbum, cantar outras músicas que eu sempre pensei em pagode também, de músicas cristãs, antigas, a músicas mais populares, mais novas, né? E vai estar muito massa, vai estar... A expectativa é muito boa, num local muito bom de Fortaleza. Que já tá quase certo, né? Ou já tá certo? Não, o local já tá certo. Caramba, então vai ser muito bom. O local já tá certo. Eu não vou falar as coisas, mas... Tô só assim, mas é muito bom mesmo. Sem brincadeira. Não, é uma alegria muito grande poder concretizar, poder realizar isso. E proporcionar essa... Porque pagode, pra mim, é o quê? É descontração. Pagode é alegria. Pagode é leveza. Pagode é esse momento de paz. Sem precisar que nessa diversão, nessa descontração, eu faça coisas das quais eu possa me arrepender depois. Eu haja no impulso. Que é o que o mundo muitas vezes faz. Se joga. Se joga, faz sem pensar. Se diverte sem medir a consequência. Não. E é uma confusão, porque não é uma diversão. Proporcionar pras pessoas um A-Z. Exatamente. De verdade. Porque as pessoas escutam pagode em que condição? Na praia. Comendo churrasquinho. Com amigos, né? Socializando com os amigos. É esse o ambiente do pagode. Um ambiente leve, de descontraído. Onde as pessoas podem ouvir uma música que traz um sentido, um significado. Porque hoje em dia, infelizmente, os pagodes, quando eram românticos, eram maravilhosos. Mas hoje em dia, começam a se tornar apelativo. Começam a se pregar contra valores. Eu, às vezes, eu tô ouvindo ali um pagode e digo, eita, vou tirar esse pagode aqui. Não, não dá. Porque não dá pros meus filhos escutarem. E chega uma hora que você não tem mais paciência também pra ficar ouvindo coisa ruim, não. Eu tô nessa idade. Eu não sei se você chegou nisso aí, mas... Ah, não, quero ficar ouvindo esse negócio mais não. Pra quê? Entendeu? Tipo, não tem... Faz mais mal do que bem, no final das contas. Não tem uma mensagem boa. Eu vou ouvir porque a produção é muito boa e eu quero aprender a fazer aquilo. E aí, eu aguentava coisa ruim pra consumir coisa boa. Mas chega uma hora que nem isso vale a pena. E... E poder alcançar pessoas que não estão abertas a ouvir uma música espiritual, entendeu? Isso, né? Então, teve uma amiga minha que botou no aniversário dela o meu álbum, né? Ah. Aí, uma pessoa disse assim, e quem é que tá cantando? É o Dilcinho? Uma letra tão diferente, né? Interessante, hein? Eu até gostei que me comparou com isso. É, legal. É o Dilcinho, ela disse, não, é o Moralzinho. Moralzinho. E aí, ele fez pagode, fez pagode. E aí, você vai ver a letra... Ah, ele te conhece. Você vai ver a letra, uma letra que traz uma mensagem, que tem um diferencial, que traz uma proposta de valor, que faz a pessoa refletir. Então, é um momento de descontração, de leveza, onde tem uma mensagem boa, que me faz refletir e que, por meio dessa descontração, Deus pode me tocar, entendeu? Então, assim, é diferente de escutar uma música espiritual, onde eu estou... Dificilmente vai ter uma música lenta, espiritual, num contexto de praia, num contexto de descontração com os amigos. Não vai ser tão comum. Pode existir, mas não vai ser algo tão comum. Então, nesse ambiente de leveza e descontração, poder proporcionar uma mensagem que toque o coração das pessoas, que faça as pessoas se divertirem, se alegrarem de forma saudável, cara, é o meu sonho. É o meu sonho, né? É o tudo que eu sempre quis. Assim, dos mais suaves, lentos ao mais festivo, né? É o selase. É o seu uso.